Oi gente, Sil da Sítio para mais uma receita. Hoje vamos fazer costela assada na panela de pressão sem água. Isso mesmo gente, sem água. Vamos precisar de 2 kg de costela, uma costela, cebolas em rodelas, duas linguiças calabresas cortadinhas também em rodelas. Então pessoal, eu temperei a costela com sal, limão e água. Essa costela, ela veio mais em pedaços de carne, tem pouco osso, tem poucas partes que tem a costela. Mas está muito bonita, muito bonita mesmo. Então vamos lá, vamos montar. Primeiro vamos fazer uma caminha com as cebolas. Não precisa de água gente, porque a cebola já solta muita água. O ossinho sempre virado para baixo. Bonito né gente, olha. Hum, é uma delícia. Aqui já está bom. Agora uma camada de linguiça calabresa. Uma camada de cebola. Linguiça. Linguiça. Carne. Uma camada de linguiça. Uma camada de linguiça. Não tem erro gente, fica sensacional. Não tem erro gente, fica sensacional. Celadinha de cebola. Quatro cebolas tá gente. A próxima. Costela. Muito bonita essa costela. Colocar o temperinho A linguiça A linguiça já solta a gordurinha, né gente? Vamos fechar Agora a gente vai ao fogo por 40 a 45 minutos Espera o primeiro chiado Depois 40 a 45 minutos Ok? Pessoal, já passaram-se 40 minutos em fogo médio Agora vamos abrir, ó Olha que maravilha Vamos retirar Olha, soltando do osso Olha que pedaço bonito Fica soltando do osso, gente Olha que lindo Olha que lindo Tá vendo, gente? Olha que lindo Não gruda nada na panela Nada Você deixa 40 minutos Se quiser deixar menos Uns 35 Porque eu tô achando que ela Até ficou Ficou firme a carne Mas se quiser deixar um pouquinho menos Para ficar mais bonitinho Fiz umas cenourinhas com batata doce Ficou firme a carne Ficou firme a carne Olha que prato bonito, gente. Bonito e gostoso. Vocês precisam ver assim como eu estou sentindo o cheiro, sabe? Muito saboroso. Façam, gente, em casa. Coloca na panela de pressão. Deixa por 35, 40 minutos. E fica esse prato maravilhoso. E pelo jeito delicioso, né? Obrigada a todos. Se inscrevam no canal, gente, pra me dar aquela força, ok? Até a próxima. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.